Música Alô Bom dia, eu já me agradeço o nome aqui da equipe de produção do FITA eu não estou sozinha, eu estou com uma equipe da Gabirola Cultural Joana, Zorá, Marambá e Remédia Castro nós juntos, juntas estamos trabalhando nessa produção, nessa logística toda, que é uma coisa muito grande e de muita responsabilidade então assim, a gente está tendo, está sendo muito cuidadoso com tudo, vamos precisar da ajuda, de todo mundo das secretarias, a prefeita que é muito bacana em acolher esse projeto junto com o nosso secretário Luiz Emanuel a gente ficou muito feliz com a recepção que a gente teve, com a receptividade do projeto foi muito bacana e agora é muito trabalho pela frente, porque assim quando o festival está rolando lá ninguém sabe o trabalho que deu que é muita coisa para fazer é muita coisa de estrutura de segurança, vamos contar com o apoio da polícia militar então assim, é muita coisa e quando a gente pensou o projeto como o Miulo já falou a gente sempre pensou na comunidade, de incluir a comunidade de isso ser bacana para a comunidade de Itaparica a gente quer que movimente o comércio local a rede hoteleira então a gente tem essa intenção a gente quer fazer uma feira de gastronomia lá no espaço a gente quer disponibilizar isso para o comerciante local para ele ter essa oportunidade de estar ali trabalhando de estar ganhando também o seu dinheiro naquele grande festival, nesse grande evento então assim, agradeço muito a presença de todos vocês que vieram de Salvador a imprensa daqui de Itaparica também de Salvador que vieram aqui para participar disso muito obrigada e a gente agora é botar a mão na massa vamos contar com uma parceria bacana do hotel Sesc Itaparica agradecer ao irmão Mídio que está aqui a gente vai ter uma oficina as oficinas vamos ter oficinas oficina de músico oficina de literatura então assim a gente está com essa parceria muito bacana e muitas outras parcerias virão com a Eretusa a Secretaria do Estado então a gente está realmente fazendo contatos para agregar valores aqui ao projeto muito obrigada muito obrigada aplausos e aí a gente está com essa parceria e aí a gente está com essa parceria